Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamutofácil.com O endereço do nosso site aparece no alto do vídeo, aparecerá no rodapé dessa videoaula e também aparecerá na descrição dessa videoaula e aí na forma de um link. Basta você clicar e você então terá acesso ao nosso site matematicamutofácil.com Por lá o amigo encontrará o conteúdo completo de álgebra aritmética do ensino fundamental. Então você que está se preparando para o Enem, para um vestibular, para uma escola técnica, para uma escola militar como é o caso do EPICAR, como é o caso do Colégio Naval, como é o caso do Cefete Química e o Cefete aqui no Rio de Janeiro a nível de escolas técnicas ou em qualquer outra escola técnica espalhada por esse Brasil não deixem de visitar o nosso site, vale a pena. E o importante, o nosso site é totalmente gratuito, você não tem login, não tem senha, não tem cadastro em nada você fica livre para navegar o tempo que você quiser pelo conteúdo que você desejar. É isso aí gente, vamos assistir a nossa videoaula e agradeço o carinho, atenção, até lá e vamos à nossa videoaula. Uma questão do Colégio Naval, essa quadragésima quarta questão, ou seja, a questão de número 44 que estaremos fazendo. Uma questão interessante, foi solicitada pelo companheiro do nosso site, do nosso grupo de discussão matemática, muito fácil, Wesley Góes, perfeito? É uma questão interessante, vale a pena a gente fazer, não tem aparecido essas questões, desse tipo de questões ultimamente, mas ela está no programa, então isso pode acontecer novamente, né? Essa questão é do ano de 1985, seria uma questão de teoria dos conjuntos, tá bom? Vamos fazer essa questão? Ela é interessante porque ela tem um dado bastante interessante, essa não é daquelas mais difíceis, né? Mas é uma questãozinha que tem um segredinho interessante. Vamos ler a questão e vamos resolvê-la? Num colégio, verificou-se que 120 alunos não têm pai e professor, 130 alunos não têm mãe e professora, e 5 têm pai e mãe professores. Qual o número de alunos do colégio sabendo que 55 alunos possuem pelo menos um dos pais professor, e que não existem alunos e irmãos? Isso é importante dizer para que não haja duplicidade, né? Então a gente sabe que cada elemento é único aqui, não há elemento que ocupe dois lugares ao mesmo tempo, perfeito? Então vamos lá, 5 itens, um deles é o verdadeiro, vamos resolver? Olha aqui, eu já fiz aqui o gráfico e é fundamental a resolução desse tipo de questão usando sempre o gráfico. O gráfico vai elucidar para a gente, vai dar a visualização de como está acontecendo o problema. Sem gráfico você não consegue fazer esse tipo de problema, perfeito? Então como é que eu montei o meu gráfico? Vamos lá, olha só, primeiramente eu fiz o seguinte, eu montei o total de alunos desse colégio, perfeito? Olha, nessa área, área amarela, que é uma área que não é falada no problema, mas que existe, eu estou selecionando aqui os alunos N, ou seja, os alunos que não têm nem pai nem mãe professores, perfeito? Existem esses alunos que não têm nem pai nem mãe professores, perfeito? E aí, dentro desse espaço, eu criei dois subconjuntos, que na verdade vão virar três, que são o quê? Olha só, nessa área aqui eu tenho os alunos que têm mães professoras, eu chamei de M, não apenas o verde, mas todo esse conjunto, M mais 5, aqui é 5, tá bom? O que é esse 5? Vamos entender primeiro o 5, né? É a interseção dos dois conjuntos, ou seja, são cinco alunos que possuem pai e mãe professores, tá certo? Então, aqui, esses alunos são os que possuem mães professoras, esses alunos são os que possuem pais professores, perfeito? E no interior, na interseção desses dois conjuntos, de P e de M, pais e mães professores, eu tenho aqueles alunos que são cinco, que possuem tanto o pai quanto a mãe, são realmente professores, tá bom? Então, gente, e aí já tenho condição de resolver um problema. Olha o que é que diz o problema. Verificou-se que 120 alunos não têm pai e professor. Onde é que estão esses alunos? Vamos verificar? Olha só, olha, esses não têm nem pai nem mãe professores, então, olha só, 120 não têm pai e professor. Então, eu posso somar, se eu fizer, ó, M, M não, vamos contar, N mais N, esses são os que têm mães professores. Ó, 120 não têm pai de professor. Concorda que esse e esse não têm a somatória dos que não têm, e só os que têm mães professores, ó, N mais M são 120, perfeito? Vamos ver a seguinte, 130 alunos não têm mãe e professoras, ou seja, são os que não têm nem pai nem mãe professoras, mas os que têm apenas o pai professor, perfeito? N mais P, ou P mais N é igual a 130, e tem mais uma. Essa é interessante. Quando ele fala assim, ó... Qual o número de alunos? Sabemos que 55 alunos possuem pelo menos um dos pais professores. Onde é que está esse pelo menos um dos pais professores? Vocês concordam que a união desses dois conjuntos, ó, esse verde, esse azul claro e esse rosa, me dá essa situação. São 55 alunos que possuem pelo menos um pai professor. Então, entra os que têm só pai, entra os que têm só mãe e entra os que têm ambos. Pelo menos, então, 55 é essa junção aqui, perfeito? Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho P mais M mais 5, ó lá, P mais M é igual a quanto? É igual a 55, que é esse total, menos 5, que são os que possuem dois, né? Tanto o pai quanto a mãe são professores. Então, eu tenho que P mais M, ou seja, os que possuem apenas o pai e o professor, apenas a mãe professora, são 50 alunos, perfeito? E agora eu vou brincar com essas três equações que eu tenho no problema, perfeito? Olha o que eu fiz. Eu somei a primeira com a segunda, tá bom? Ficou assim, ó, M mais N mais P mais N, isso é igual a 120 mais 130, perfeito? Daqui eu tiro o quê, ó? M mais P mais 2N, ó, lembra que são 2N, a quantidade, os não, né? Que não tem nem pai, nem mãe professora, está 2N. E aí fica fácil, não fica fácil? Fica fácil por quê? Olha só, quanto vale M mais P? Está dado no problema, olha aqui, M mais P, ou P mais M, né, 50? Então, 50 mais 2N é igual a 250, e eu tiro a conclusão que o N é igual a 100, é lógico, né? Levo esse 50 para lá, perfeito? Olha lá, fica 200, 2N é igual a 200, N é igual a 100. Acabei de descobrir que a quantidade de alunos que não possuem nem o pai, nem a mãe professora, são 100 alunos. E aí fica fácil, fica fácil por quê? Eu sei que quem tem mãe professora mais os que não têm pais professores dá 120. Se eu acabei de descobrir que não professores que não têm pais professores são 100, fica fácil de entender que esse meu M aqui, ó, esse meu M é 20, perfeito? Vamos ver a outra equação. Eu sei que aqui é 100, já acabei de descobrir. Eu sei que P mais N é 130, ou seja, só pais professores mais os que não têm, perfeito? Dá 130, eu sei que esse N, então, eu sei que o N, no caso, os que não têm pais professores são 100, então, descubra que quem tem pais professores, perfeito? São quantos? São 30. E aí fica fácil. Qual é o total? Ele quer saber o seguinte, ó, qual é o número de alunos desse colégio? Aí é fácil, qual é o número de alunos desse colégio? Seria os que não têm pais professores, o que têm mãe professora, o que têm pai professora, e aqueles que têm ambos, tanto o pai quanto a mãe professora, M mais N mais P mais 5, isso vai dar o total de alunos que eu estou procurando, ó lá, M mais P mais N mais 5 é igual a quanto? M é 20, P é 30, N é 100, e o 5 foi dado, 5 são aqueles que têm pais e mães professores, ó lá, dá um total de 155 alunos nesse colégio. E a nossa resposta certa seria a letra D, perfeito, Wesley? Uma bonita questão, sem dúvida, ela não tem aparecido, né, mas é uma questão que está sempre, né, sempre voltando, sempre pintando, sempre saindo, não se sabe de onde ela está saindo, mas ela tem aparecido, então é possível que ela apareça novamente, então foi bom a gente recordar. O grande segredo, qual é a grande pegadinha dessa questão? É que não se fala em nenhum momento que nesse aluno, nesse colégio, não tem alunos que não tem nem pai, nem mãe professora e muito aluno, né, deixa de acertar essa questão, esquecendo desse dado aqui, ó, desse N, existem alunos que não tem nem o pai, nem a mãe professora, então quando ele fala que 120 alunos não tem pai professor, o que é que eu vou concluir com isso? Que é o somatório de quem? Dos que não tem pais professores e os que tem o quê? Mãe professora, perfeito? E aí eu vou montando o meu probleminha aos pouquinhos, tá certo? Resposta certa, então, letra D, nessa bonita questão, sem dúvida nenhuma, bonita questão do Colégio Naval. Tá certo, então? Foi aplicada no ano de 1985. Tá bom, gente? Foi a quadragésima quarta questão. Quem lhes falou foi o professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofácil.com, reafindo aqui o convite para que os amigos visitem o nosso site, tá certo? Gostou da videoaula? Clica na mãozinha com o polegar voltado para cima, dessa forma você dá uma força nesse nosso canal matemática, muito fácil aqui dentro do portal YouTube. E claro, não deixe de se inscrever nesse nosso link, né? Já estamos chegando a casa de mil e dez, mil e dez, quase mil e vinte inscritos em nosso canal e fica daqui o agradecimento a todos vocês que se inscreveram no nosso canal. Dessa maneira você poderá acompanhar nossas videoaulas, você será sempre atualizado, sempre que nós postarmos uma videoaula e aquele negócio eu posto no mínimo três videoaulas ao dia. Gente, obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção e até a nossa próxima videoaula.